Esse é o DJ King, é o brabo, é o brabo da puta aí Tô no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Tô sentando e rebolando, tô sentando e rebolando Tô no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando, vou sentando e rebolando Peste, 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 calento Só o pego que vai ser percebendo Peste, 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 calento O que mais tem? Eu vou no chão, fico de quatro Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Com o meu chão, fico de quatro Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Pete, 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 peste Com o calento Solta o pego de você percebendo Bote no trato, essa parte de sua palha Quero ver a perda de lente na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você só que eu não me achata Bota aqui, bota, 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 bota Pete, 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 peste Com o calento, bota Pete, pete, peste, peste Com o calento, bota, bota E num humor desperta Vai eu bota, num humor desperta Vai eu bota, num humor desperta Bo Iro, so, 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 so Sú, so, so, so What didó? Bo Iro é qui! Do you? Steo do, DJ Bo Iro Bo Iro, so, so Sú, so, so Mo Bo Iro, so, so Se, si, mi ter Bo Iro, so